Fala Lendas, Lery no Comando e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Lendas do Norte. E rapaziada, nesse primeiro vídeo nós fomos para Nhangapi, uma cidade que fica mais ou menos uns 60 km de Belém. E uma curiosidade sobre Nhangapi, é que Nhangapi é uma palavra indígena que no Tupi Guarani significa o caminho do diabo. Pode procurar no Google que é verdade. E para quem está atrás de lendas, eu acho que a gente está no caminho certo. E para esse vídeo de estreia, a gente está trazendo uma das lendas mais famosas do folclore brasileiro e da floresta amazônica, que é a lenda do Boto. É isso mesmo, a gente vai atrás da lenda do Boto para vocês. Eu vou tentar resumir mais ou menos como é a lenda do Boto. O Boto é o encantado dos rios da Amazônia, que no período do mês de junho, nas noites de lua cheia, onde tem as festas juninas, ele procura as cidades que ficam na beira dos rios. E no meio da mata, um pouco afastado das cidades, ele se transforma em um homem. Um homem bonito, todo vestido de branco. Ele usa um chapéu branco na cabeça, que é para esconder o orifício que ele tem. Ele vai pela mata, se escondendo até chegar na cidade onde está rolando aquela festa. E nessa festa, ele procura a menina mais bonita e mais jovem, que é justamente para ele ir até ela e conquistá-la. E ele joga todo o encanto dele nessa menina. E em alguns casos, a menina some. A família nunca mais vê. Ele leva a menina para o fundo do rio. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Assim, toda vez que tiver vídeo, você vai recebendo uma notificação. Deixa o like, deixa também um comentário aí se você gostou, se você mora aqui pelo norte e tem alguma lenda para contar para a gente. E talvez a gente possa ir na sua cidade. Eu sei que você curte, eu sei que você goste. Então, dá essa moral. Segue nosso Instagram. Segue o Instagram de toda a equipe que vai estar aí na descrição. E sem mais delongas, bora para o vídeo. A gente parou aqui no posto. Esperar o Murilão. Está ele, ó. Dá um salve, hein? Dá um salve, galera. Já, mano? Já. Vamos embora. Bora. Vai na frente que eu vou atrás. Tá. Já, mano? Vamos lá, mano. Vamos atrás. E aí, Jantapé, preparado, tio? Tranquilo. Vamos que vamos. E aí, PV? Bora, para cima. Vamos lá atrás do boto, mano. Vamos lá, galera. Escutei todo esse barulho aí, mano? Escutei, cara. Para o lado esquerdo, né? Cara, tá muito sinistro, mano. Olha esse outro lado aqui, tio. Maravilha, aqui é onde o mato começa a fechar, Leandro. Fica mais... Fica mais... Tá, mano. Tô percebendo também, mano. Leandro, reza a lenda que ele costuma frequentar festas em povoados mais próximos aqui, entendeu? Pois é, cara. Ele está no mês de junho, velho. Esse é o mês das festas, né? Festas juninas. Você quer da cidade, Marilo? Você já ouviu alguma história de alguém comentar que já viu ele? Cara, o mais antigo, meu pai dizia que ele costumava sair em festas para tentar alguma moça, alguma garota virgem, né? Qual a aparência, mais ou menos? JP, dizem, cara, que ele se veste todo de branco, com chapéu branco, sabe? Eu gosto de ficar perto de povoados, assim, muito, muito frequentados, entendeu? E creio que aqui é um ambiente propício para a gente conseguir pelo menos uma imagem dele. O local é perfeito, né, para ele ficar, assim. Mano, você ouviu esse barulho aqui? Eu escutei. Aonde, mano? Escutou, mano? Eu escutei. Aonde? É nessa direção que nós estamos vendo aí. Ali, mano! Nossa! Cuidado, 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 mano! Cuidado, cuidado! Calma, calma! Calma, calma! Mano, foi... Vocês viram isso, mano? Eu vi, eu vi, agora eu vi. Ali, mano! Doce! Ali, olha! Cuidado, cuidado! Mano, é o boto, velho! Calma, mano, calma, que a gente vai encostar, mano! Encosta aí, mano, encosta! Bora ver se a gente consegue uma área, mano, para pegar alguma imagem do boto, mano. PV? Tudo bem, mano? Tá tranquilo aí? Tá tranquilo aí, JP? Bora tentar fazer o máximo de silêncio, mano. Gata P, tenta te puxar, não. Se você tá tirando a frente para a gente conseguir encostar logo. Tenta pegar. Puxa aí, puxa aí, pode puxar. Puxa, puxa. Eu vou descer aqui, Leandro. Desce aí, mano. Desce aí. Tá bom pra tentar colocar aqui no baixo pra cá. Aqui funcionava um porto, Leandro. Muito antigo. De uma família vizinha. E como tá tendo uma festa junina, muito próxima aqui, uma comunidade, eu queria que aqui seja um pouco melhor para a gente tentar pegar alguma imagem. Mano, tá muito silêncio isso aqui, cara. Mano, eu vou te negar não, eu tô com medo já, mano. Vale, eu não tava acreditando. Vou falar a verdade pra vocês aí, viu, galera? Eu não tava acreditando. Pega a câmera aí, mano. Pega a câmera aí, mano. Vem, irmão. Pega essa daí que é a mais forte. Caleta, cuidado. Caleta, cuidado. Vamos deixar de fechar, pessoal. Vamos fazer de fechar. Bora, avança, 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 avança. Deu medo, velho. Deu medo. Mano, bora tentar fazer silêncio. Tenta fazer silêncio. Vai nem me sorrir, galera. Vamos que for. Mano, tá muito sinistro isso aqui, cara. Tá sinistro demais aqui, cara. Tenta fazer silêncio, pessoal. Viu alguma coisinha, Murilo? Nada, mano. Avança, avança, avança. Cuidado, ó. Silêncio, silêncio. Silêncio. Avança, mano. Ouvir alguma coisa, mano. Eu também, cara. Ouvir um baralho. Nossa, mano. Aí. Caramba, velho. Cuidado. Eu vi. Tu viu, mano? Tu viu, mano? Você viu, mano? Nossa, mano. Mano. Calma, calma. Você aposta. Você aposta. Calma. É um chapéu, cara. Velho, deixa isso daí. É um chapéu, cara. Ela tem. Ele tá avançando, velho. Tá aqui, pô. Cadê, mano? Mostra aqui. Mostra aqui. Mano, esse aqui é o chapéu do Boto, cara. Fica lá, cara. Se não, preste atenção. Calma. Vamos ter cuidado. Mano, bora levar, mano. Mano, tu viu isso, cara? Murilo, tu viu, mano? Vamos tentar, mano. Tu viu que eu vi, mano? Vi, mano. Nossa, mano. Calma, calma, pessoal. Se eu não tivesse vendo, eu ia acreditar. Calma, pessoal. Calma. Mano, bora embora. Bora embora. Cara, vocês viram isso, mano? Paulo Vitor. Cara, eu concordo com o Paulo Vitor. Mano, acho melhor não levar esse chapéu. Deixa isso daí. Por quê, cara? Vai ficar perseguindo a gente, mano. Eu sei. Olha aí. Mais um motivo pra gente deixar aí. Será, cara? Vamos deixar esse chapéu. Mano, eu acho o seguinte. Cara, é uma prova. Que a gente viu o Boto, cara. Mas as imagens já saem. Não, mas é o chapéu do Boto, mano. Quem conseguiu o chapéu do Boto, cara? O problema não é isso, pessoal. O problema é que ele vai perseguir a gente até a gente devolver esse chapéu. Pessoal, essa é a principal prova. É perigoso, galera. A capada deu certo. Cara, eu concordo com o Paulo Vitor, mano. Além da filmagem, a gente tá com o chapéu, o objeto dele, cara. Acho perigoso. Mano, bora, bora, mano. Senão o Boto vai perseguir a gente. Olha, João Paulo. Cara, eu acho melhor te levar esse chapéu. Eu vou levar, cara. Eu vou levar. Mano, tá muito sinistro aqui, cara. Mano, bora tentar ir embora o mais rápido possível, mano. Galera, ó. Local aqui. Mano, tá muito sinistro. Não bora ganhar não, viu, galera. Fiquei com medo. Vamos prestar atenção em tudo, pessoal. E o silêncio. Vamos prestar atenção. Olha aí, mano. Caramba, velho. O que foi isso, cara? O que foi isso, cara? Velho, nossa senhora. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Meu Deus, caramba. Socorro. Onde? Cadê? Calma, galera. Galera. Vem pra canal. Vem pra canal. Ajuda, ajuda eles. Ajuda, ajuda, mano. Ajuda, ajuda. Ajuda, mano. Ajuda, ajuda ele. Ajuda, ajuda ele. Cadê o Murilo? Vou procurar o Murilo. Cadê o Murilo? Tá aqui, tá aqui. Ajuda, ajuda. Vem. Rápido. Calma, calma. Calma, galera. Calma, galera. Vou te puxar o Murilo. Vou te puxar o Murilo. Vocês sentiram ele puxar vocês? Vamos devolver esse chapéu dele. Vai perseguir logo. Vamos.